Rapaziada, eu tô aqui na Naruto Jedi, só que essa versão tem algo diferente nela. Você sabe o que que tem de diferente aqui, Paulo? Ela, mano, pelo que eu vi, ela é uma junção de Naruto e Dragon Ball junto, então... Isso mesmo, galera! Mais incrível que isso não dá! Galera, o que que tem nessa Naruto Jedi? São Barinhons Super Saiyajin! Sim, galera, tem o modo Barinhon Super Saiyajin, e ali tem umas portas que vai ter os modos. Então, o que que vai fazer? Aí o Paulo vai tá vendo qual vai ter a sorte de tá pegando os Barinhons diferenciados, e vamos tá jogando a cada 3 minutos. Aí vocês vão tá perguntando, Crazy, como funciona a cada 3 minutos? Então, a cada 3 minutos o nosso modo evolui. Como assim? Se aqui tiver, por exemplo, o Barinhon Super Saiyajin 1, depois de 3 minutos aqui vai ter o Barinhon Super Saiyajin 3, e aqui o Barinhon Super Saiyajin Deus, então é praticamente isso. Então, a cada 3 minutos o nosso modo vai evoluir. E nesses 3 minutos, Paulo, a gente pode tirar PVP, pode se esconder, pode fazer o que quiser. Se eu ganhar, eu ganho pontos. Se você ganhar, você ganha pontos. E se ninguém perder, fica com 0 pontos, entendeu? Então, é assim que funciona. Eu posso invocar o Ronaldinho também, dar umas fugas. Você pode correr. Ó, você só não pode sair do Exame Chunin, mas você pode entrar lá pra dentro, você pode ir lá pra cima. Pode fazer o que quiser, você só não pode sair daqui de dentro, beleza? Então, cara, a gente vai tá conseguindo testar os modos bem legais. Só que antes, Paulo, pra gente testar, né, tem que tirar a chincha, né, velho? Pra ver quem vai conseguir pegar, mano. Então, vamos lá, então. Paulo, na chincha. Na mão, dos cria, dos cria. Na mão. Dos cria. Vai. 1, 2, 3 e valendo. Toma a porrada, Paulo, Paulão. Beleza? Paulo já foi no combo. Ai, ai, que combo esse? Paulo já foi no combo. Assim não tem graça. Já foi no combo, vamos ver qual cor eu peguei. Nice, vermelha. Então, Paulo ficou com a cor azul. Ia falar preta, mano. Azul, sou bonita. Ai, velho. Beleza, então, Paulo. 1, 2, 3 e abre. Ai! Ai! O que que você pegou aí? O que que você pegou aí? O que que eu peguei? É, mostra aí o que que... Só isso aqui, ó. O que? O seu... Calma, calma. O seu já é o Baryon Kurama de primeiro, Paulo. Já. Mano, mentira, sério. Quase 8, tá? O que? Nossa, o seu já tá... Nossa, eu acho que você é muito mais apelão do que o meu, Paulo. Mas, enfim, sabe qual eu peguei? O Baryon Super Saiyajin, mano. Nossa. Nossa. Então, Paulo, PVP dos Kriam aí. Então, vai. 1, 2, 3 e... Tá valendo os 3 minutos, velho. Vamos ver. Eu não sei se o modo do... Na mão, Paulo, dos Kriam. Nossa, você me dá bastante dano. Nossa, eu te dou dano? Você não me acertou até agora. O que? Nossa. Acertou agora. Eu te dou muito dano? Não. Você não tira nada de coração. Tu falou, Paulo. Perna é pra quem tem, meu filho. Perna é pra quem tem, Pioti. Ai. Nossa, você tira muito, velho. Você tira mais de 10 de vida, meu. E aí, Paulo, né? Foi nada não, mas agora a perna é pra quem tem, meu mano. Socorre. Galera, mano. Na moral, é a primeira vez que eu tô fazendo aqui no meu canal a cada 3 minutos. Se vocês gostam desse tipo de vídeo... O Paulo já ficou pra trás. Vocês comentam e vamos tá batendo aí, velho. 100 likes, galera. Sim, 100 likes, mano. Cadê o Paulo? Ih, perna é pra quem tem, meu mano. Perna é pra quem tem. Ai, mano. Nossa. Olé. Paulo, mas eu acho que eu vou... Mano, tá. Eu vou tentar ir pro PVP já já, Paulo. Eu só tô esperando a minha vida regenerar aí. Que eu tento ir pro PVP, mano. Aí. Nossa. Então, cara. Se eu te falar... Eu ainda tô besta atrás de você ainda. Se eu te falar, você só passou um minuto, Paulo. Será que... Nossa. Mano, você tá com a partida a ganha. Os pontos contam. Será, hein? Os pontos contam. Vamos ver se eu consigo tá tirando o PVP com você. Acertei uma vez. Acertei duas. Agora você acertou. Ai, acertei três. Nossa, Paulo. Mas você machuca, velho. Nossa. Eu não dou nada de dano? Agora você tá dando. Ah, então tá bom. Então tá bom. Dois corações. Ah, dois corações por tapa? Dois corações. Mano, você tira uns quatro, velho. Nossa. Eu tô com 210 de vida, pra você ter noção. Se eu basear minha vida... Se eu basear minha vida na sua, conforme ela for pequena, é só a sua... O difícil é te acertar a tapa, né? Você tá com quantos de vida aí? Eu tô com cinco barrinhas ainda. Não, mas mostra ali o HP, pô. Escrito. Ah, 155. Ah, então valeu por me formar aí, Paulo. Que eu tô com mais de 200 aí. Você vai perder o seu pontinho. Vai perder o seu pontinho aí. Opa. Nossa, você quer vir pra chincha aí no lugar fechado só porque o seu modo é mais forte, Zé Ruela? É. Nossa, que maluco pilantra. Eu também. Maluco pilantra. Ai. Tchau, mi. Perna pra quem tem, meu filho. Pra quem se quer. Nossa, eu tomei o jib. Caraca, velho. Calma aí, Paulão. Nossa, velho. Cadê? Não, cadê a chincha? Oi? Nossa, velho. Então, Paulo, se temos alguns segundos só, alguns segundos... Mano, se você te matar em 20 segundos, velho, eu falo que eu sou o cara mais bom aqui desse Brasil, mano. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, mano. Ai, ai, ai. 9 segundos, Paulo. Não, não. Ai, ai, ai. Caraca. Tô com conta de vida. Porém, te acertando. 90. Cabou, cabou, cabou. Nossa, velho. Caraca, velho. Não, mas... Não, eu tenho que confessar que minha sorte é o modo ser mais forte. Senão, eu teria tomado uma sova. Real. Mas, galera, vocês comentam aí quem vocês acham que é mais forte, qual modo vai ser mais forte. Se você tá torcendo pro barinhão normal, barinhão Naruto ou barinhão do Goku, tá? Vamos tá chamando isso aqui de barinhão do Goku. Então, Paulo, vocês veem que, ó, que aqui vai ter os baldes de leite. Então... Não, não precisa, não. Não, é só você tirar o modo que você perde os efeitos. Então, beleza, Paulo. Agora é a hora que os modos vão evoluir. E eu acho que agora eu vou ficar mais forte do que você, cara. Ai! Mano, eu não sabia que a evolução ia ser tão grande assim, não. Ai! De novo? Calma, calma. Qual você pegou? De novo? Deixa eu ver. Não acredito nisso. Mas, deixa eu ver. Esse barinhão é diferente. Ih! Esse é diferente, hein? Caraca, moleque. Então, vamos lá, Paulo. Calma aí, Paulo. Calma aí, calma aí. Pronto, Paulo. Mano. Bora, mano. Então, vai. A gente vai ter três minutos aí. A partir de um, dois, três... E valendo, Paulo. Tá valendo os três minutos, mano. Deixa eu correr, que eu tô com esse deus azul aí. Deixa eu ver. Eu dou muito dano? Deixa eu ver. Nossa. Nossa! Tá cara! É bastante ou é pouco? Nossa, você bate forte. Nossa, você me tira muito a vida. Nossa, você tira muito a vida. Nossa, você tira muito a vida também. Nossa, Paulo. Esse combo. Nossa! Eu gira os flins. Beleza. Caraca, aqui é guerra. Aqui é de gente grande, velho. Aqui é de gente grande demais, velho. Aqui o negócio é doido. Nossa, calma. Caraca, velho. Mano, será que o Pepe vai acabar antes de... Ai, ai, eu tô morrendo. Não, pô. Você acredita? Perna pra quem tem, Fiote. Eu tenho... Ai, você tem muita perna, né, mano? Tá, poxa. Caraca, velho. Eu tenho muita vida, só que minha regen é ridícula. Eu não sei se eu tenho regen esse modo. Eu não tenho regen. Eu não sei, depois eu vejo. Eu não tenho regen. Tchau. Tchau, senão eu vou morrer. Perna pra quem tem, Paulo. Perna pra quem tem demais. Meu modo é mais rápido. Morri. Vamos ver, vamos ver. Morri. Ganhei um ponto. 1x0 pra mim. Eu não tenho regen também. Eu não tinha regen nenhum, cara. Eu também não. Paulo, velho, eu já até imagino qual vai ser o seu modo agora, velho. Porque, cara, você passou pelo Baryon normal. Esse aí é qual Baryon? Baryon oito portão? É só Baryon Kurama, tá aqui. Ah, então esse é o Baryon fase 2. Provavelmente sabe qual Baryon você vai ter? O Baryon dos animes, cara. Nossa. E vai ser muito overpowered. Tipo, é o modo mais forte da Naruto Jedi. Eu não sei qual modo eu vou ter, mano. Porque, tipo, eu tô com o Blue, então eu não sei se vai ser o Blue Evolution. É, se o Blue já vai. Se vai ser o Ultra Instinct. Então eu não sei, cara. Mas, Paulo, se você perder essa, cara, já era. Vamos tirar a quantidade aí do público aí, né? Então. Quem vai ser o novo campeão? E, Paulo, você tem que ganhar essa. O primeiro, no caso, né? Você tem que ganhar essa, Paulo. Se não, já zeda a mandioca pra você. Eu acho que eu peguei o mesmo. Eu peguei o mesmo. Deixa eu ver. Quase 9. Ai, o meu superior, mano. Paulo. Perna pra quem tem, fiote. Se liga. Esse aqui tem. Não, não, não usa o Rasenga, não. Usa o Rasenga, não. Sê louco. O Rasenga dá 100 de dano, velho. O Rasenga? Na mão. Na mão. Não, só faz um teste. Me dá um tapa com o Rasenga. Só pra você ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, você não bateu com o Rasenga, não. O Rasenga tá sem inventário. Meu Deus. Agora foi. Você tirou com metade da minha vida. Não, não. Sem Rasenga. Sem Rasenga, fi. Perna pra quem tem, mano. Então vamos lá. Paulo, vai tá valendo em um. Mano, antes de tudo, vocês comentem aí. Quem vocês acham que é... Qual o modo é mais forte? O Baryon Instinto Superior ou o Baryon no nono estágio, né? Que é o Baryon do anime. Então vai. 1, 2, 3. Valendo, Paulão. Cara, vamos ver se eu vou te dar um dano legal, velho. Te dou dano? Nossa, muito. Mas você tem um regen absurdo, não tem? Eu não tenho regen. Não, não. Meu regen é 1 a cada segundo. 1 de vida. Eu não tenho regen. Nossa, eu não tenho regen. Deixa eu ver. E eu tiro quantos de vida seu? Deixa eu ver. Dá um tapa. Calma aí. É só acertar, né? Nossa, você tirou 8 de vida, meu. Nossa. 8. Beleza, então. Aí, Paulão, agora é a hora pra ver qual é o mais forte, velho. Qual dos Baryon. Qual, mano? O Baryon Instinto Superior ou o Baryon do anime, cara? Bom, a força está no PVP também, né? Eu tô no PVP aqui e o pai domina. Você tá ligado, né, mano? Não, mas agora... Beleza. Nossa, Paulo. Nossa. Você tá indo de combo, hein? Mas você tem o regen absurdamente alto, velho. Beleza. Nossa, velho. Mano, eu acho que esse daqui eu perco por conta do seu regen. Nossa. Eu tenho certeza que eu vou perder por conta do seu regen. A não ser se eu, tipo, te acertar muito no combo da hora, tá ligado? Bom, eu só sei que eu tô concentrado aqui. Você deve estar com uns 315 de vida, 309 por aí. Não. Menos. Ah. Então tá. Ó, já deu uma dica boa. Eu tenho chance, então. Eu tô nos 200 de vida, pra mais. Tá, mas... Então... Mas você tem regen, velho. Eu não tenho regen. Não, minha regen é absurda. Beleza. Só falta te acertar também, né? É que aqui eu sou o Girosflins, mano. Nossa. E aí, Paulo, não é por nada não. My perna é pra quem tem, meu fã. É, tá morrendo, né? Eu não tenho regen. Tá morrendo. Agora vem, Paulo. Agora vem no Girosflin. Ah, porque você tá correndo. Nossa. Você acha que eu sou esperto? Você acha que eu sou burro? Você acha que eu sou esperto, não? Nossa. Beleza, Paulo, né? Vai ter um minuto pra se matar, mano. Eita, eu acho que... Nossa. Mano, acho que vai ter que dar um desempate aí, hein? Não, não. Eu vou fazer de tudo, Fih, pra ganhar isso daqui. Ó. Isso daqui eu acho que eu ganho. Será? Tô me concentrando pra isso. Nossa, velho. Mano, eu vou ter que te acertar um combo muito bom, cara. Eu vou ter que te acertar um combo muito bom. Nossa. É, agora tá a briga de cego. Não, não. É, faltam alguns segundos, Paulo. Então... Nossa. Eu vou ter que te acertar um combo muito very nice. Calma. Nossa. Não, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar. Tá com muita vida. Não, se eu perder eu perco, né? Eu tô com 250. Nossa, você tá com mais vida que eu. Beleza. Vamos lá, Paulo. Vai, 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 vai. Nossa, esse PVP épico aqui sem correr. Não, beleza. Isso que é um PVPzinho, mano. Eu vou tentar te acompanhar aqui no shift, mano. Ó. Mano, Paulo, 5 segundos pra acabar. Ó. Ah, vamos até o final, danado. Esquece o tempo, galera. O modo já evoluiu. O PVP... Caraca, velho. Cara, não. Mano, eu fiquei com 177 de vida. Tudo isso? Uhum. Nossa, mano. Não, eu acho que o... Eu fui querer fazer a mesma coisa que você, ficar no shift aí que eu me ferrei. Eu acho que o barion superior tem mais dano. Vê quanto de força você tinha. Tenho 17 de ataque. Aperta T. Eu tenho 17 de ataque. Deixa eu ver. Cara, eu tinha 14 de ataque. Nossa, então era bem mais forte, cara. 14 de ataque. Mas em vista da vida, ó. Esse tem 60. Vida tem 80. Defesa. Defesa tem o 4. É bem parecida os... É, parecida. Esse aqui tinha 4 também, né? 4. O que... Sabe de onde o seu modo tinha a vantagem? Ah. Na regen. Eu não tenho regen. É, na regeneração. Regeneração. Eu acho que se você tivesse a estratégia de bater, correr, bater, correr, tipo assim, ó. Que nem você faz isso daqui, ó. Bate, volta. Bate e volta. Bate e volta. Acho que você iria ganhar, tá ligado? É. Mas, galera, o resultado foi o esperado, né, mano? Resultado esperado. Olha aí. Mas é isso. Rapaziadinha, antes de tudo, mano. O canal do Criador vai estar aqui na descrição, beleza? Vamos dar uma moral lá pro canal de quem fez isso daqui pra eu estar fazendo esse vídeo. É uma versão pra eu estar fazendo esse vídeo. Então passem lá. E o canal do Paulo também vai estar aqui no comentário fixado. Então passem no canal do Paulo e também no canal de quem me ajudou, né, de quem fez isso. Então, rapaziadinha, tamo junto. Um forte abraço. E é nóis! E é nóis!